Abertura 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 que durante o serviço de uma casa, transforma a Cistolo, sem fato, por aqui da Vaita Roto, agradeço a Vaita Roto, rezo, a recompensa da minha, sacrifício da Vaita Roto, para poder, na fila, fato, nem fato, por aqui da Vaita Roto. Mediando a Vaita Roto, agradeço a Vaita Roto, e agora, que tem a minha, a Bel, na Knei, Vaita Roto, a Vaita Roto, a Vaita Roto, continua russo, com vida, a Tussarane Sirahoto, pele, a Kwan An, mas, que novidades, oi, oi, vai ver, a rei, a trafata, e se não é pronto, lor, oi, 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 oi,